E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Aqui no nosso programa você sabe que quem se apresenta é o convidado Porque este apresentador que vos fala, às vezes comete gaffe Escuta o nome agora, daqui a pouco diz outro e tal Olá, tudo bom? Priscila Priscila que tá aqui com o livro lançando, né Priscila? É, verdade, se chama Pequena Bailarina Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Essa Pequena Bailarina tem a ver com você, assim, é você ou não Porque às vezes a pessoa escreve e diz assim Essa personagem é inspirada em mim, sou eu, alguma coisa do tipo, né? Não, não, ela fala sobre uma criancinha que tem síndrome de Down Que é muito bom, quem quiser comprar, pode me procurar Ou acessar o meu Instagram, que é Priscila, com dois L's P-O-A-L Menina, escrever pra criança sobre crianças com alguma necessidade especial Isso é incrível Sim, sim, é maravilhoso, né? O que a gente precisa mais de hoje, assim, no mundo O que a gente precisa hoje mais é acessibilidade, empatia, inclusão Principalmente nas escolas, né? Que a gente vê várias crianças aí sofrendo bullying Se matando por causa de bullying, né? Passando algum tipo de... Ir pra psicólogas por causa de bullying Por causa dessas crianças na escola Que acham que é diferente, o coleguinha é diferente, né? E engraçado, né? Tudo bem, tudo bem, acontece Já aconteceu comigo várias vezes Já quase perdi dente por causa do microfone Meu Deus! Mas, olha, veja só Engraçado que criança é o ser humano Que melhor entende esse tipo de coisa Sim, sim E o bom é a gente começar isso da educação básica, né? Pra que eles possam levar pra vida adulta Isso é incrível, isso é incrível Ela já disse como encontrar o livro O livro foi lançado aqui Muita criança assistindo Muita, muito Mas tinha também muito adulto, né? Levei minha família Isso é bom demais Você que é família Isso é que a família é isso Não, a gente pega Vai um por um assim, ó Não dá presente no final de ano O chefe, no jantar de Natal A gente chega que você não foi Você não foi Você não foi Você não ganha 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 Mas, olha, repete onde encontrar um livro como esse Você tem outras obras? Não, não A segunda ainda está vindo É meu primeiro livro E você pode me encontrar no Instagram Veja bem-vinda Obrigada Você pode me encontrar no Instagram Que eu te passo Para aparecer aqui embaixo Não sei Mas Já vai proar agora Se você terminar Eu vou botar no ar Pronto É melhor tu diga no Instagram Pronto Meu Instagram é Priscila Com dois L's Como você disse ainda agora Priscila de pobre, né? Que é com dois L's P-O-A-L E para a pessoa surda Que está aí vendo É P-R-I-S C-I-L-L-A P-O-A-L Arrebentou Eu sei Um pouquinho Fiz o curso Há muitos anos atrás Olha, ele entende Um pouquinho Entende, entende, entende Esqueci muita coisa Olha Tem que o que? Aprender Praticar Né? Para continuar Então quer dizer que Pela quantidade de libras Que você já fez aqui Será que o próximo vai falar de alguém Que tem necessidades especiais Para ouvir e falar? Vai ser não Tem spoiler? Ai meu Deus Vamos lá É sobre uma fada roqueira Adorei Uma fada roqueira Ela Ela está à procura do seu dom Aí você vai ter que ler Para descobrir qual é o dom Tá bom Tá bom Já deu spoiler demais Muito obrigado Priscila Muito obrigado Sucesso para você E para a sua Pequena bailarina A pequena bailarina Olha, eu sabia que é bailarina Tá vendo que eu disse que eu esqueço as coisas rápido A pequena bailarina Mas muito obrigado E parabéns Parabéns mesmo pela Pela iniciativa É verdade, né? Que a gente está precisando hoje De empatia Que a gente possa ter empatia Com os nossos amigos Independente se ele for gay É Tem alguma Algum tipo de deficiência Isso mesmo É isso aí Pra que exclusão O negócio é incluir Juntar tudo E ser feliz Verdade Um beijo gente Tchau, tchau